O que é o efeito Novotec? Vejamos o exemplo a seguir. Você tomaria banho vestindo uma capa de chuva. Parece engraçado, não é? Mas em muitas aplicações técnicas é exatamente isto que acontece. Óleos hidrorrepelentes, ceras ou sílicas são combinadas com água. A ideia é que sejam capazes de efetivamente resfriar e lubrificar ao mesmo tempo. Ou resfriar e desmoldar ao mesmo tempo. Ou limpar e proteger. Mas essas substâncias repelentes de água agem como uma capa de chuva, reduzindo a eficiência. Do contrário a esses produtos, nossas proteínas especialmente desenvolvidas produzem o efeito Novotec. As proteínas ligam-se às diferentes superfícies e formam películas protetoras hidrofílicas estáveis. Basta de capa de chuva no chuveiro. Desta forma, muitos aditivos químicos como ceras, óleos ou sílicas podem ser substituídos por uma proteína biológica não alergênica e agradável à pele. O que o efeito Novotec pode trazer? Deixe-nos inspirá-lo.